E... voltamos com mais gameplay de Thorawad Three Kingdoms, ou eu diria Velho Brocha Returns, né? Seguinte, a gente deu uma surra no exército da Lady Wu no vídeo passado, né? Agora a gente vai dar uma surra na própria. A própria Lady Wu vai tomar uma surra e eu vou lutar sozinho contra ela. Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Ahn... Batalha noturna, derrota corajosa. Putz, eu não quero perder muitas unidades aqui. Eu ia lutar sozinho contra ela, tá? Pra ser uma coisa justa. Mas ela não foi muito justa com a gente, né? Ela meteu dois exércitos aqui. Vamos lá. Vamos atacar com ela. Acabar com ela de uma vez, com dois exércitos. Ahn... Túnica de adivinhação. Vou pegar pra mim. Mata. Reposição. É isso, galera. Acabamos com a Lady Wu. Agora a gente volta a defender nosso exército. A gente volta a defender nosso patrimônio. Nós voltamos a defender nossas terrinhas. Vamos colocar uma túnica nessa personagem aqui pra ela ficar mais bonita. Ahn... Aqui também tem um. Tá sem túnica, né, meu amigo? Coloca aqui. Ahn... Não tem mais coisa pra colocar nesse cara. Acho que até tem aqui umas paradas aqui interessantes, né? Ahn... Vamos colocar a autoridade. Pronto. Não passou o turno. Eu tô continuando direto do vídeo passado, né? Aqui agora basta a gente subir. Subir e tomar todo o território da Lady Wu. Então já vamos vir pra cá com esse exército aqui do velho. E esse outro aqui a gente sobe até aqui. No próximo turno a gente vai até lá. Deixa eu... Não, pera. Tá certo? Tá certo. É, eu pensei que fosse o exército errado, mas tá certinho. Vamos usar aqui a parada. Puts, o velho tá na frente. Ahn, velho brocha. Tá, vamos usar o speed do velho também. Vambora. Ahn, é o seguinte. É o seguinte. Ahn... Eu acho que eu vou só dar upgrade nessa cidade aqui agora. Porque... Não, peraí. Cidade errada? Não, vou dar upgrade nessa cidade aqui porque eu não sei se o Sang Kwan vai vir pra cá. Sinceramente, eu não sei aonde ele vai parar. Se ele vai vir aqui ou se ele vai vir pra outra cidade aqui. Eu tô tentando dar o catch up nele aqui, né? O meu exército. Pegar ele aqui no meio do caminho. Acho que eu não vou conseguir, não. Ahn... Ele vai dar um... Dar algum trabalho aqui. Tomara que não, Sang Kwan. Por favor. Ahn... A gente passa o turno numa boa. Deixa eu ver aqui como é que tá a ordem pública. Ahn... Acho que é só passar o turno. Vambora. Aê! Putz! As tribos unidas. As tribos no sul se uniram, galera. Tomara que eles não ataquem a gente. Olha o que esse filha da puta fez. Ahn... O Sang Kwan. Ele... Ele foi... Olha pra onde ele foi, galera. Isso é muito chato, velho. Por que eles fazem isso, cara? Isso é irritante, cara. Vamos vir pra cá. Vamos subir aqui. Esse... O Huang Ga e o Shen Poo são muito fortes, cara. Mas a gente consegue se defender deles, eu acho. Talvez eu precise de mais um... De mais um personagem aqui nesse exército aqui. Ah, mano. Vou ter que fazer um exército minimamente capaz de defender. Acho que não. Não vou fazer nada, não. É... Aqui em... Aqui nesse lugar tem a guarnição nível alto. Ah, de novo cliquei errado. Cara, o Sang Kwan tá indo pra onde? Ele tá vindo pra cá? Ele tá indo pelo rio? Pra onde é que ele vai, velho? Pra onde é que tu vai, meu bom? Eu vou descer aqui, porque eu não sei pra onde ele vai. Eu não sei pra onde ele vai. Então eu vou descer aqui. Ah... Vamos tomar esse território aqui da... Da lei de... Nossa, eu cliquei de novo ali. Minha mania de clicar nos eventos que tem na tela ali. Ah... Eu acho que eu vou terminar umas construções aqui importantes. Deixa eu... Melhorar essa daqui de... Hum... Essa aqui de militar é importante. Vamos continuar vindo aqui pro território dela. Tomando essa região aqui. Deixa eu ver como é que tá o meu prestígio. Ainda tô com 211, cara. Droga. Vamos ter que alcançar mais prestígio capturando lugares. Cara, o que que esses malucos ganham? Olha isso, cara. Olha o exército do Huangai. O que que ele tá fazendo aqui, cara? Cara! O que que você quer aqui, velho? Eu acho que eu peito ele com esse exército aqui fácil, fácil, tá ligado? Mas porra, tu tá vindo aqui, cara. Tem nada melhor pra fazer, não? Território melhor pra proteger, não? Ah, vamos passar o túnel e rezar pra não dar nada de errado. Maluco! Liu Bial foi destruído. Uai, por que que a gente fracassou em dar alimento pro Kong Wrong se a gente deu alimento pra ele? Bom. Vamos dar um banquete pra geral. Gratidão entre família. Pronto, gastamos uma grana aqui, mas não tem problema não. Cara, olha esse maluco aqui. Isso me deixa com muita raiva, galera. Esse fudido aqui. Olha pra onde é que ele tá indo. Tipo, por que que ele tá aqui? Qual o problema desse cara? Ele tá seguindo o rio. Ele só tá seguindo o rio. Ele não tá fazendo nada. Ele tá dando a volta pelo rio e é isso, tá ligado? Isso me deixa meio puto, cara. Vamos capturar aqui. Porra, o cara tá dando a volta ali. Chegando num lugar que eu não sei onde é, porque o cara é maluco. Eu não sei onde ele vai parar, mano. Onde é que ele vai parar? Será que ele vai parar aqui? Em Mengui? Será que ele vai atacar a cidade aqui? A cidade não, porque tem muralha, né? Vamos seguir o exército dele. Vamos seguir. E o otário, velho. Pela água, ele é mais rápido. Isso que me deixa puto, cara. Pela água, o cara é mais rápido. Vamos atacar aqui. Não vai conseguir atacar nesse turno, não. Olha que raiva que me dá. Cadê? Quem foi que upou de nível aqui? O cara que eu fiz banquete? Ah, não. Foi o nobre da corte que upou de nível. Olha lá. Ganha essa habilidade aqui. Olha o Huangai. Olha pra onde é que ele tá vindo. É muito filha da puta, cara. Eu acho que eu consigo me defender. Esse lugar aqui tem defesas pra conseguir tancar o ataque dele. Eu acho que eu posso até emboscar esse filha da puta. Vamos lá. Se eu conseguir me defender com esse cara aqui, eu consigo emboscar ele com outro cara. Eu consigo. Ele tem uns cavalos bons, mas o resto das unidades é lixo. É a milícia de Gi, é o general dele, é o Xen... Nossa, olha o dano dele, mano. Olha o dano desse cara. Maluco. 14. O Shampoo, ele é meio fraco. Ele é um general bom, mas ele não é tão forte. Cara, como é que eu vou me defender desse cara aqui, mano? Tô aqui pensando, galera. How the fuck am I going to me defender? Ah, jogo. Meu território tá recuperando espaço aqui, mas esses caras tão enchendo o saco com esses infinitos exércitos aqui, né? Eu nunca vi tanto exército na minha vida. Vamos pegar a renda de campesinato aqui. Vamos lá. Vamos ter que passar o turno de novo e rezar pra não ser atacado, porque é o que esses caras fazem. Atacam você do nada. Vou mandar mais pra cá. Pronto. Maluco, Sang Kwan, mesmo que você me ataque em terra, eu te meto tiro aqui. Vambora. Ele me atacou. Eu sabia. Sang Kwan, tu vai tomar uma surra, mano. Tipo, eu tô preparado pra lutar aqui. Aê, vamos lá. Não vai ser fácil essa batalha, tá? Vai ser uma batalha bem, bem difícil. Talvez a gente perca ela, sendo muito sincero. Sendo sincerão aqui, talvez a gente perca ela, não sei. Tem que tomar muito cuidado com as unidades dele, que são muito poderosas. E são fortes de um jeito escroto, cara. Elas têm moral inabalável. É uma parada louca. Vamos botar aqui vocês. Vamos fazer uma linha dupla, na moral. Uma linha dupla aqui. Vai ser isso. Faz lanceiro junto de... Lanceiro junto de espadachim pra defender do cara ali. Ok, o que vai acontecer aqui, a gente vai apanhar aqui. Vamos lá. Eu não tenho flecha de fogo, o que é uma pena. Com flecha de fogo, eu poderia... acabar com os caras. Meus balestreiros até que são fortes. Não as balistas, os balestreiros. Eu vou atacar, eu vou atacar aquelas unidades mais fortes dele com a balista. atira. Atira, maluco. Pronto, vou atacar esses machadeiros aqui. Nossa, não pegou. Que disparo ruim, maluco. A mira de vocês é horrível. Não, não anda não, cara. Ah, andou pra arrumar, beleza. Os caras estão... Eles estão andando, velho. O que que é isso, velho? Por que que você tá andando? O cara tá andando, velho. Não anda não. Perdemos aqui. Perdemos? Perdemos. Isso aqui já era, galera. Essa batalha aqui já foi, tá? Ah, as balistas andando, cara. Como que não tem como acertar o cara aqui, velho? Como que não tem como acertar o cara aqui? Por que que eles estão andando? Que terreno bugado é esse? Não sei se eu duelo, não sei o que que eu faço, tá ligado? Vamos pular em cima aqui dos caras aqui e brigar, mano. Sei lá, segurar um pouco esse dano, não sei. Vamos atacar pelas costas aqui os caras, sei lá. Cavalaria inimiga não ataca. Beleza. Eu vou sacrificar essa mulher aqui. Vamos sacrificar ela, vamos colocar ela pra atacar os inimigos pelas costas aqui. Agora coloca ela pra atacar aqui, pra ela não morrer. Porra, a cavalaria do cara deu a volta. Não, cavalaria inimiga, não. Ah, cara. Vai palhaçada comigo o jogo. Cavalaria do cara deu a volta, pegou nossas armas de cerco aqui, já era. Pegou os arqueiros. Tá de palhaçada comigo, né? Cavalaria forte pra caralho, velho. Tudo ignorante. vamos tentar aqui. Não dá não, mano. Uma vez que ela passou, já era essa cavalaria aqui, cara. Como é que faz agora? Tá todo mundo fugindo? Não é possível, cara. larga da arma e ataca a cavalaria inimiga. Pronto, é isso. A nossa mulher, a nossa general já fugiu já. Aí é foda. Não, aí não. Aí não, aí o jogo tá trolando, galera. Aí é trollada, não dá não. Aí é trollagem. Trollagem geral. Não. Cavalaria passou, matou todo mundo. Aí é trollagem. Beleza, a gente perdeu essa batalha aqui, não tem o que fazer. O difícil é se o Sang Kwan exterminar nosso exército, né? Esses camponeses, eles são bons pra segurar território, não pra segurar uma batalha dessas aqui, velho. Aí é foda, cara. Não dá não. Caralho, que raiva, velho. Não é possível. Não fez nada, nada fez diferença. A balista, os crossbows, nada fez diferença. Não morreu nada do lado dele. Não morreu nada. Ninguém morreu, tá ligado? Não tem muito o que fazer aqui, né? Vamos só deixar esse cara aqui se foder, porque não tem o que fazer nada. Ataca aqui, corre. Vamos atacar os arqueiros. O cara não foge, velho. O exército inteiro dele perdeu, ele tá aqui ainda, tretando. Não entendo isso. Sei lá, ataca o Sang Kwan. Não é muito bom. Não pode não ir. Ataca o Sang Kwan ali, vai perder de qualquer jeito. Vou atacar os arqueiros dele. Ah, o cara parou de andar. O cara não tem aquele charge poderoso. Ah, já era. Acabou. Bom, vamos encerrar aqui, não tem o que fazer. Caramba. que derrota fudida, hein? Vamos embora. Ele vai atacar a gente de novo. Não atacou, não. Aê, bom. O Sang Kwan não ganhou, não destruiu a gente, porque ele não pode. Tô vendo aqui. ele não tem condições de destruir o nosso exército. Ele, ele até tem, ele até tem força. Não. Ah, velho. Eu cliquei pra vir pra cá. O cara deu a volta, velho. O cara deu a volta. Olha isso. Tem espaço pra passar, cara. Por que que você deu a volta? Ah, mano, não, não dá, galera. Bom, essa cidade tem muro, né? Tá, essa cidade tem muro, eu acredito. Então, ela não vai cair. Velho, que que foi isso, velho? O cara dando a volta ali pra poder dar, pra poder chegar. Idiota. O que que é isso aqui? Precisa-se de quê aqui? Que eu não tô entendendo. Ah, tá, tem um cerco acontecendo aqui, agora que eu vi. Tá, eu tenho o quê? Eu sou obrigado a atacar? Não, não quero ser obrigado a atacar, vai tomar no cu que eu quero, que eu vou ser obrigado a atacar, vai te fuder. Eu não quero atacar esse cara aqui, mano. Eu sou obrigado a atacar, mano? Se eu atacar, eu perco. Pera, derrota corajosa, eu não perco não, galera. Ele tem os machadeiros que são fortes pra caramba. Eu tenho minhas... Deixa eu ver o mapa aqui. Tá, olha só. Vamos pra mais uma batalha. Vamos vim cá pra trás. Eu acho que aqui atrás é o melhor lugar pra gente se defender, não tem como se defender ali embaixo, não. É impossível se defender ali embaixo. Se eu ficar ali, eu tô ferrado, não tem como eu ficar aqui. vem pra cá. Ué, faltou um idiota ali. Porra, faltou um idiota aqui. Beleza, vem pra cá. Na real, fica aqui. Fica geral aqui, pronto. Fica vocês dois aqui, GG. Ah, vambora. Os reforços vão chegar aqui. Não sei se a gente vem pra cá. Vamos vim pra cá. Pra cá é melhor. Vamos mover todo mundo pra cá agora. Ou a gente move... Cara, eles vão vir direto aqui em mim ou eles vão ficar... Ih, eles tão vindo direto em mim, velho. Agora que eu tô vendo. Vamos acelerar então, galera. Vamos acelerar, vamos colocar a guarnição na frente. E o nosso exército principal atrás pra se defender. Nossa, vai demorar essa batalha, eu tô até vendo. Tira o modo skirmish, eu não quero ninguém fugindo. eu posso usar a minha cavalaria pra enfrentar esses caras aqui. Pra matar e atrasar eles antes deles chegarem em mim. Vamos lá. Enquanto isso, esses caras tão chegando aqui. Acho que aqui em cima eu tenho visão, não tenho? Deixa eu ver. tá chegando. Ih, eu vou matar um montão aqui, mano, na moral. Eu acho que eu vou usar esse cara aqui de propósito pra ir em cima dos arqueiros dele. ou a gente faz uma dogfight aqui de cavalaria. Acho que é bom fazer uma luta de cavalaria aqui, não é? Vamos atacar a cavalaria de mercenário dele. Vambora, corre, corre, corre. Não dá pra dar mole pra esses caras aqui, não. Acho que a gente pode passar com a cavalaria. Passa, 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 passa. E vai pra cima dos arqueiros dele. Nossa, eu tô preso. Maluco, eu tô preso. A floresta tá pegando fogo. Maluco! Cacete! Corre pra cá, viado! O que você tá fazendo aí, maluco? Corre lá pra cima. Vem pra cá, pra cima dos caras aqui. Fica longe do Shang Pu, que é o general deles. Olé! Nossa senhora, ele tanto de fogo. Olé! Vamos dibrar. Eu poderia duelar, mas eles todos me matam no duelo. Olé! Olé! já morre tudo. Já usa a parada de moral aqui. Chama da Fênix! Pum! Eu já vou embora, mano. Tchau! Tchau! Já dá aquele tchau aqui. Fizemos um baita estrago aqui. Agora é hora de correr. pra ver se a gente sobrevive em alguma coisa. Vambora! Cara, queimaram o bambuzal, mano. Olha a floresta de bambu tão bonita, cara. Tudo queimado. E que que o fogo... Não dá pra ver. Ô, porra! Vem pra cá, velho! O cara fugiu! O general! Não! Cara! Que general inútil, velho! Como é que você apanhou tanto ali? Ao invés de correr... Aê! Vai pra cá, merda! Inútil, burro! Come pra cá, seu merda! Que isso, cara? Como é que você faz as cagadas dessa, velho? Beleza, tô aqui. Vamos ficar próximo aqui do general aqui. Boa! Aqui eu vou usar esse cara no final. Ele vai dar uma bela luta aqui. Eu... Olha só, mano. O caos que ficou aqui foi só eu atacar eles ali com a floresta pegando fogo e ficou aquele caos ali. Agora acho que eu posso usar esse cavalinho aqui pra atacar o que restou dos arqueiros deles, que é o mais inteligente aqui a se fazer. Vou mover esses caras pra cá. Eles conseguem dar moral pra todo mundo em cada canto, né? Acho que é uma boa ter esses caras um em cada canto aqui. Vamos passar pelo fogo, mano. Ai, vai dar merda no moral. Opa! Não! Ficou livre aqui pra eu pegar esse aqui? Hum... Toma nas costas. Esse aqui agora. Vamos brincar com eles. Não vamos deixar o cavalo parado, não. Nossa, batalha no meio das árvores. Quem foi que inventou essa merda em Total War, hein? Obrigado. Sempre vai ter uma coisa em Total War que as pessoas que as pessoas nunca vão conseguir consertar que é batalha na árvore, né? Tipo... As árvores sempre vão ser um fator que vai ter no jogo que vai ficar atrapalhando a gente. Ninguém nunca vai consertar. Vamos fazer esse cara aqui fugir. Vamos atacar os balestreiros. Tá dando certo. Os arqueiros tão atirando, tão metendo flechadinhas. Piu, 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 piu. Aquelas flechinhas que fazem barulho. O foda é esses aqui, ó. Esses mercenários aqui. Se eles não morrerem, já era. Mano, a floresta tá pegando fogo, galera. Caramba, a floresta pegando fogo, cara. Aê! Quem é que tá cuidando dessa floresta pra ela pegar fogo tão fácil? É o Brasil, a governo brasileiro. Vamos vir pra cá Vamos quebrar aqui a lateral Se a gente quebrar a lateral Vamos ajudar aqui nos machadeiros Machadeiro do Zodiacorno Ah, eu tenho machadeiros também Eu tinha me esquecido dos machadeiros que eu tinha Vamos atacar aqui atrás Com o que restou da nossa cavalaria Cara, o inimigo nem usou a cavalaria deles ainda A gente vai usar a nossa agora Nosso general vai fugir Mas o trabalho dele já foi feito Não tem problema não No problem Recusa a duelo que a gente é covarde Luta aqui Recusa a duelo que a gente é covarde Vai dar merda pra eles aqui, hein Talvez os generais deles Consigam lutar com a gente Mas eles As unidades não vão conseguir lutar não Vai dar merda pra eles Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui na frente Vamos atacar todo mundo agora, mano Já seca todo mundo aqui Cai na porrada Vambora Vambora, vamos acabar com eles Nós temos muito mais unidades aqui Capazes de acabar com os caras ali Ó, meu general vermelho aqui fugiu Tchau Tem problema não Você lutou bem Você lutou bem Pode ir Pode ir embora Vamos atirar nessa infantaria aqui Eu acho que a gente mata os caras Eles estão hiper cercados aqui O foda é o assustar, mano Que é a habilidade roubada O assustar vai dar problema Scare Babaca Vamos precisar desse lanceiro aqui Meu irmão Essa mulher aqui encheu um saco Dando porrada na gente Esse Shang-Pu aqui, mano Morre, Shang-Pu Vou ficar batendo nesse Shang-Pu Até ele morrer O Huangai tá morrendo também Vamos ver se a gente mata alguém aqui, cara Cavalo Infantaria dele vindo pra cima Vá, maluco Ataque esses cavalos aqui Se não matar os caras Se não matar Shang-Pu Ou pelo menos um deles A gente Tá ferrado aqui Vamos matar os cavaleiros dele aqui Tão quase morrendo aqui O Huangai Shang-Pu Tá todo mundo quase morto Que, by the way Isso é o nome de um filme Aê, ganhamos Nossa senhora, velho Eu vou derrubar o Shang-Pu Não vou deixar ficar vivo, não Caraca, mano Que batalha Olha o que a gente fez com a Amazônia, galera Amazônia Quem salva Acabamos com a porra da Amazônia, velho Vamos acabar com todo mundo Mata esse cara, velho Mata esse velho Brocha Só pode haver um velho Brocha Não pode haver mais de um, não Mata 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 ele Maluco Derruba esse cara Ele tá morrendo, galera Derruba ele pra gente obter alguma vantagem Se não derrubar, a gente tá fodido Vai matar ele Vai matar Olha o bullying, mano Aê, matamos um general inimigo GG Vitória acirrada Foi mesmo Vitória acirrada O Shang-Pu caiu Mas ele tem resiliência Maldito Libera a mulher ou prende? Vou executar Correu Olha que cuzão, galera Tá do lado do nosso exército ali Beleza Não foi tão ruim, não A gente acaba com ele aqui? Será que a gente acaba com ele? Hum... Eu tô em dúvida, mano Eu tô numa dúvida mortal aqui Tô numa dúvida mortal agora Acho que eu vou transformar Repu Numa cidade pequena Que era o que eu já devia ter feito Há muito tempo Hum... Vamos lá Deixa eu ver aqui O Xixi domina esse lugar aqui Vitória incontestável A gente vai acabando com a economia da Lei de Wu E esses saques dos exércitos dela vão diminuindo aos poucos Isso é consequência Vai acabando com ela Disputa na guarnição Hum... Recrutamento Reposição Hum... Adversário temível Senhor adorado Vamos pegar Hum... Após a captura da vila Você tem de tomar uma decisão O que fazer com os soldados capturados da antiga Hum... Guarnição deste lugar Eles parecem ser competentes E podem contribuir Caso sejam alistados Contudo muitos ainda são Leais ao antigo senhor da guerra Olha Eu não quero mais reposição pro meu exército Eu queria... Vamos pegar senhor adorado Pronto Vamos liberar todo mundo Eu não quero... Só... Só sirva ao meu exército Aqueles que tem competência Se você não quer Servir Eu não preciso de você Eu sei que você vai me atrapalhar Hum... Empurrão poderoso Permite empurrão poderoso Acho que essa habilidade do empurrão poderoso É muito útil A gente dá um porradão no chão E voa todo mundo Ah! Vamos dar upgrade aqui Sobrou pouquíssima grana Hum... Aqui não tem o que fazer Esse maluco aqui ganhou e avançou Aqui na cidade tem muro Se ele fizer um cerco É nosso Que recurso é esse aqui? Que recurso é esse aqui que a estrutura precisa? Que eu não tô entendendo É comida? Essa... Essa estrutura aqui tá falando que precisa de recurso pra funcionar Ah... Ela precisa de... De um negócio aqui de... Ferramenta, né? Agora que eu tô vendo Bom, vamos lá Trocar a postura não vai rolar Será que eu consigo atacar o Ruangai com esse exército aqui? Vitória incontestável Haha! Se fudeu! Adios, cuzão Adios, cuzeiro Adios, otário Nossa vitória E é isso Defendemos aqui O nosso território Desse cuzão aqui Agora a gente desce aqui Com esse exército pequeno aqui E esse exército grande Vai tomar os territórios da Lei de Wu Aqui É o seguinte Ela tem pouco território Aqui é tudo do Shamok O Shamok tá destruindo a Lei de Wu Os selvagens Ainda bem que eu Eu e o Menghu Tamo de boa Porque senão a gente Já era aqui Olha isso aqui, mano Haha! Os selvagens tão tomando Todo esse pedaço aqui do mapa De Yuzen Dá pra dar upgrade aqui Em agricultura Ou upgrade em Isso aqui vai dar dinheiro Isso aqui vai Acho que dá pra dar upgrade Em renda de campesinato E coisa aqui Vamos ver aqui O que que sobra aqui Da árvore Pra gente poder pegar Manutenção De estrutura Renda de comércio Corrupção, cara Corrupção não é um problema Por enquanto, não Tarefa disponível Experiência de personagem Tarefa disponível Até que é importante Mas eu não tô nem aí pra isso Vamos pegar isso aqui Influência de comércio Acho que é a melhor coisa Que a gente pega aqui Dessa árvore aqui Depois a gente pega O upgrade O máximo ali É, o Sun Quan consegue andar E dar porrada na gente No próximo turno Mas o que que a gente faz aqui, velho? What do we do, man? Vamos só passar e rezar Opa, dá pra dar upgrade Alguma coisa aqui Pronto, vamos dar upgrade aqui Vai, vamos passar Ah, desgraçado Me atacou de novo, cara Vamos recuar Ok Olha isso, mano Filho da mãe Sabotou Filho da mãe Sabotou minha Ah, desgraçado Tá bom Perdeu Ele perdeu Ficou com raivinha, né? Perdeu a batalha Ficou com raivinha E me sabotou Beleza Eu não sei se eu subo Ou se eu desço aqui, cara Sinceramente Com esse exército pequeno aqui Eu acho que eu vou vir pra cá No Putz, o Sang Kwan Tá na vantagem aqui, né? E agora? O que que a gente faz, galera? Vamos Vamos fazer o seguinte O negócio é descer Não tem como Não tem como Vim pra cá Sem Sem defender Do Sang Kwan Filho da mãe, cara Que raiva Vamos deixar ele fazer o cerco No lugar Ou a gente embosca ele aqui Ele não vai vir pra cá Eu duvido que ele vai vir Eu duvido que ele vem pra cá É o É o É a aposta A aposta que vai definir Se ele Se ele é burro ou não É se ele ataca a gente aqui Vamos atacar essa outra cidadezinha aqui Esse negócio de ferramentas aqui E vamos A gente unifica de uma vez A província aqui Ah, vamos passar mais uma vez, galera Mais uma vez Ah, o cara correu O cara correu, galera Alguma coisa aconteceu aqui Que eu não vi Peraí Aconteceu uma parada aqui Que eu não tinha visto Um tal Acho que o Simai Peraí O que foi que apareceu aqui Que eu não tinha visto, carai Ah, agora já foi Cara O Sang Kwan correu, mano Tá indo pra onde, idiota? Isso me deixa com raiva Olha pra onde ele que tá indo Ele tá simplesmente correndo Tipo O cara O cara ligou Foda-se Ele falou Foda-se Tchau Entrou no rio E foi embora Tá ligado? Vamos fazer a mesma coisa Vamos seguir ele Eu vou seguir ele, mano Pra onde é que eu posso ir aqui? Eu vou seguir esse cara Acho que agora a gente consegue chegar aqui No território dos caras Oh, tem um exército da Sunray aqui Maluco 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 Galera, é o seguinte Que surpresa Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente luta com esse exército aqui, beleza? Falou Tchau 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 Tchau